A CIDADE NO BRASIL Vem da floresta atura E vem das alturas Pra me proteger Sinto chegando em meu corpo O sopro do vento do amanhecer Santa floresta sagrada Que nesta jornada Me faz caminhar Vem me dar teu alimento Santas medicinas Que vem pra curar Sinto senhores as matas Nas ruas florestas Quero me encontrar Limpa com flores o tempo O vento suave Me faz descansar Brilham estrelas da noite O vento nas folhas Me faz balançar E mostra o caminho das flores Da santa floresta Me orientar E mostra o caminho das flores Da santa floresta Me orientar Sobre a doce ��ô me proteger. Sinto chegando em meu corpo o sopro do vento do amanhecer. Santa floresta sagrada que nessa jornada me faz caminhar. Vem me dar teu alimento, santas medicinas que vem pra curar. Santos senhores das matas, nas tuas florestas quero me encontrar. Limpa com flores o tempo, o vento suave me faz descansar. Brilham estrelas da noite, o vento nas folhas que faz balançar. E mostra o caminho das flores da santa floresta me orientar. E mostra o caminho das flores da santa floresta me orientar. Era eira. Era eira. Era eira. Era eira. Legenda Adriana Zanotto